Moda do peão, moda de viola cantada por sete genuínios caipiras paulistas. Este é o canto popular do caipira paulista, que se percebe bem a tristeza do índio escravizado, a melancolia profunda do africano no cativeiro e a saudade enorme do português saudoso da sua parte distante. Criado e formado nesse meio nosso caipira, a sua música é sempre dolente, sempre melancólica e sempre critério. Eis a moda do peão. Criado e formado no cativeiro Criado e formado no cativeiro Criado e formado no cativeiro Criado e formado Criado e formado no cativeiro 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 Vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver customization Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver assim O fogo pegou do canabear, o dono da casa que vem apagar Me traz a sonfona que eu quero tocar, pra moça bonita, pra velha dançar Me traz um queijão pra vós esquentar Arreda as cadeiras pra não trafaiar Vou chamar João José Martião E vamos espalhar no meio do salão Vamos ver, vamos ver Vamos ver, laborar Vamos ver, vamos ver Vamos ver, laborar O fogo pegou no canabear O dono da casa que vem apagar O fogo pegou no canabear O dono da casa que vem apagar Eu não sou daqui, eu sou lá de mococa Eu não conto papo, não conto botoca Lá vem a Inanna com cara de foca Foi dona Constância, onde está a maroca? Me chama e as netas, a Maria Maroca Não me olha, finge, me olha de boca Foi dona Joana, onde está a paçoca? Já tá na hora de beber uma boca Vamos ver, vamos ver Vamos ver, laborar Vamos ver, vamos ver Vamos ver, laborar O fogo pegou no canabear O dono da casa que vem apagar O fogo pegou no canabear O dono da casa que vem apagar O fogo pegou no canabear Tem nada com isso, eu não vou apagar Me traz a sanfona que eu quero tocar Pra moça bonita, pra velha dançar Me traz um quentão, pra moda esquentar Arreda as cadeiras pra não atrapalhar Vou chamar João José Parinhão E vamos espalhar no meio do salão Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, laborar O fogo pegou no canabear O dono da casa que vem apagar O fogo pegou no canabear O dono da casa que vem apagar O fogo pegou no canabear Como pegou o canabear Como pegou o canabear Como pegou o canabear Manda, vai se encontrar O fogo pegou o canabear Manda, vai se encontrar O fogo pegou o canabear Manda, vai se encontrar O fogo pegou o canabear Manda, vai se encontrar Eu não vou daqui ou de qualquer lugar Manda, vai se encontrar O fogo pegou o canabear Manda, vai se encontrar O fogo pegou o canabear Bora lá, vai se forra, o povo não pegou a canabia Bora lá, vai se forra, o povo não pegou a canabia Bora lá, vai se forra, o povo não pegou a canabia Bora lá, vai se forra, o povo não pegou a canabia A folia se instalou, na aldeia ergueu sua casa O mulato falador Bernabé, artista popular Seu fraseado bombástico, não deixa a festa acabar Bernabé, artista popular Seu fraseado bombástico, não deixa a festa acabar Não deixa a festa acabar Não deixa a festa acabar Chama lá, chama lá, o título Petbreg Dona Maria de Azul, seu Manuel de Estadinha Estou na rua todo o sul Chama lá, o título Petbreg Dona Maria de Azul, seu Manuel de Estadinha Na rua todo o sul Pernabé, o primeiro tocador Chegou, chegou, chegou O tempo se abriu, a folia se instalou Na aldeia ergueu sua casa, o mulato falador Pernabé, artista popular Seu fraseado bombástico, não deixa a festa acabar Pernabé, artista popular Seu fraseado bombástico, não deixa a festa acabar Chama lá, o título Petbreg Dona Maria de Azul, seu Manuel de Estadinha Na rua todo o sul Chama lá, o título Petbreg Dona Maria de Azul, seu Manuel de Estadinha Na rua todo o sul Pernabé, artista popular Seu fraseado bombástico, não deixa a festa acabar Não deixa a festa acabar Não deixe a festa acabar Não deixe a festa acabar Não deixe a festawick É a moda do dia É a moda do dia A sua música 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 Este é o canto popular. 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 Terra pra quem quer cultivar. O canto popular. Este é 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 o canto popular. Menina, menina, entra na roda pra dançar Oi menina bonita mexendo as cadeiras Entra na rosa pra dançar Entra na rosa pra dançar Oi menina bonita mexendo as cadeiras Entra na rosa pra dançar Entra na rosa pra dançar Menina, menina Entra na rosa pra dançar A semana inteira em plena quarta-feira Joguei um dado, um truco brilhar Ganharam dinheiro, compraram presente Pra na sexta-feira eu me convidar No talão do baile, dançando enroscado De rosto colado eu fui lhe beijar Falar no ouvido, uns versos bonitos Ganhei um sorriso de coisa no ar Entra na rosa pra dançar 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no E aí 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 E aí